A nutrição animal no sudoeste goiano teve um imenso avanço produtivo tecnológico. Nós da Comigo temos procurado investir forte neste mercado, trabalhando para que nossos cooperados e outros produtores cresçam e expandam seus negócios. Comigo tem feito diversos investimentos nesses últimos anos, em armazém, em fábricas. Nós inauguramos este ano uma fábrica de sal mineral em Jataí, uma fábrica muito importante, com muita tecnologia, uma fábrica super moderna para atender a demanda dos associados, que está cada dia mais aplicando tecnologia no rebanho. Eu acho que tudo isso vai contribuir, de uma maneira geral, com mais qualidade, para o sucesso do produtor. Estamos felizes em anunciar a ampliação e a modernização de nossa fábrica de suplementos minerais na cidade de Jataí, Goiás. Com sucesso no mercado do nosso sal mineralizado, a cooperativa resolveu fazer novos investimentos, construindo essa nova fábrica, onde ampliou a sua capacidade industrial de 25 toneladas para 45 toneladas hora. Então, é uma fábrica que não tem mais condições de ter contaminação cruzada. Por isso, podemos garantir a qualidade do produto ofertado a nossos associados. Agora, com esta unidade, vamos mais que dobrar nossa linha de produção, diversificando e aumentando ainda mais o nosso mercado. A Comigo foi uma das pioneiras em produção de suplemento mineral em Goiás. Por isso, nossos cooperados de há muito tempo já são beneficiados por uma parceria sólida e por um ótimo produto. A alta tecnologia empregada no processo de fabricação e um setor exclusivamente dedicado a fazer as análises atestam a excelência na qualidade de nosso suplemento mineral. O investimento no controle de qualidade, ele serve justamente para atestar a qualidade dos produtos, garantir que os produtos adquiridos das matérias-primas são transformados em produtos de qualidade, produtos acabados, que vão levar para a sua produção o que há de melhor em tecnologia e resultado. As vantagens é que você otimiza a produção animal, otimiza a produção de bezerros, otimiza a produção de carne e de leite, mantendo a saúde, a integridade física, fisiológica, produtiva dos animais. Nosso portfólio de produtos é amplo e atende a grande demanda da área pecuária, contemplando bovinos, corte e leite, equinos e ovinos. Tudo seguindo os mais exigentes padrões de suplementação conforme as necessidades nutricionais de cada animal. Se você, produtor rural, quer celebrar o sucesso com excelentes resultados, conte com o suplemento mineral comigo e faça como muitos outros produtores que ganharam espaço e destaque na produção nacional de carne e leite. Suplemento mineral comigo, o resultado que dá gosto de ver.